Fala, galera! Vamos agora falar de quadrinhos. Tem um monte de lançamento aqui, nacional e internacional. Estamos aqui no cantinho da leitura e vamos começar por o quê? Eu adoro que o cantinho da leitura tem um tom próprio. Tem um tom, claro, porque é mais intimista. É mais intimista, ele é mais agradável, é mais caloroso. Mais caloroso. Falando nisso, vamos começar aqui por Pagando por Sexo. Pagando por Sexo é a HQ da Drawn Quarterly que está sendo lançada no Brasil agora pela Martins Fontes do quadrinista Chester Brown. Chester Brown. Chester Brown. Chester Brown. A versão daqui tem a introdução do Robert Crumb também? Também tem a introdução do Crumb. O Chester Brown é um cara que foi fazer pesquisa para um quadrinho e resolveu escrever sobre isso, frequentando prostíbulos e frequentando a casa de garotas de programa. Peraí, primeiro veio o apreço dele por garotas de programa e depois o quadrinho, né? Não é o... não é que... Ah, vou fazer uma... né? Não, eu acho que ele... Exato, ele já frequentava... Ah, frequentava, já gostava da coisa, Chester Brown. O lance do Chester Brown é que ele, ao contrário dos amigos dele, das pessoas e da sociedade em geral, ele não tem namorada e ele acha que ele não consegue ter laços afetivos com as pessoas, assim. Ele diz, caramba, essa coisa de ter namoradas para sempre e, sabe, ele não acredita no amor romântico, ele diz na HQ. Como ele não acredita no amor romântico, ele decide, puxa vida, eu posso viver só tendo relações com garotas de programa a minha vida inteira, que para mim tudo bem. E aí ele resolveu fazer essa HQ para provar que não tem nada de moralmente condenável e que não tem nada de errado e que você pode realmente ter só relações sexuais e às vezes românticas com prostitutas e que tudo bem. Mas é, eu vivo em dúvida, sabe? Porque, tipo, eu sempre acho que eu nunca mais vou conseguir me envolver com ninguém, daí de repente eu estou completamente apaixonado e de repente eu acho que eu nunca mais vou me envolver com ninguém de novo, né? Então, talvez eu devesse começar a seguir os ensinamentos de Chester Brown. Coração, né? Coração é uma coisa que ninguém sabe, ninguém entende, né? É bonito, né? Enfim. O que é legal do Chester Brown é que ele desenha as coisas de um jeito frio, assim. É tudo muito distante, ele se coloca na HQ, o rosto dele é sempre impassível, parece que ele é o Chaplin, assim. Não o Chaplin, parece que ele é o Buster Keaton, tipo, um personagem de cinema mudo que a afeição dele nunca muda. E às vezes você percebe uma coisa que é um sorriso no canto da boca, assim, mas, sabe, é sempre o negócio mais clínico possível, assim. Tipo, ele vai no apartamento de uma prostituta e ele, putz, quanto que eu preciso levar? Ele leva o dinheiro trocado, porque é importante, pensa, vou fechar o programa de meia hora ou de uma hora? Aí, tipo, ele, sabe, de acordo com o ritmo dele, o que a menina faz, o que ela não faz. Já conta o dinheiro antes, né? Exato, é. Ele sai com o dinheiro trocado, com o dinheiro para o ônibus mais o programa, será que eu vou beber alguma coisa? Ele adiciona um trocado ali. Então, é, tipo, ele trata o negócio do jeito mais frio possível e o envolvimento dele é legal isso, porque, tipo, ele elimina tudo o que é de moral daquele negócio ali. E aí, tipo, a história, a HQ é muito legal. E, pô, precisamos comentar aqui a genialidade dos nossos parceiros do UOL, especialmente o editor de entretenimento, o Diego Assis, que chamou a Bruna Surfistinha para criticar o negócio. A Raquel Pacheco, o cara chamou a Raquel Pacheco. Tudo bem que eu duvido ali que o texto seja a dela, né? Enfim, mas eu não sei se ela entende de quadrinhos, não dá para dizer. Pois é, tá, sabe. Mas é legal, porque, afinal de contas, eles ganham espaço ali, atenção das pessoas para a HQ. Porque você leu, né, o Doce Peneno do Escorpião. Como é que é o texto dela? Não é o texto dela, é um jornalista que é... Ela conta história para um jornalista. Então, provavelmente, deve ter acontecido mais ou menos a mesma coisa ali, viu? Mas, pô, mas que ideia, cara, que ideia. Mas, por falar em sexos, faça sexos, né? Temos aqui o Toda a Rebordosa, do Angeli, que, como o título já entrega, um spoiler, tem todas as HQs da Rebordosa feitas pelo Angeli, desde a criação da personagem até a morte da porra louca, que é a HQ em que ele matou a Rebordosa, e até o diário da Rebordosa. Cara, quando a Rebordosa morreu, acho que foi tipo a morte do Superman, dos quadrinhos nacionais, né? Foi, saiu em todos os jornais, comoção e tal. A HQ está saindo aqui pela Quadrinhos na Cia, com uma embalagem aqui, toda especial, tem uma capa dura louca aqui, é uma... Na verdade, é uma HQ normal, mas com um cartão aqui, um... Paraná, isso aqui que chama? É, não sei o nome. É um papel Paraná aqui, que parece uma madeira, impresso nele, super legal. O único problema... É resistente, né? Parece nossa HQ que você levar no motocross. É, mas o problema é que já a minha capa aqui, toda uma semana que eu li, já está soltando, ó, tá vendo? É, já está desgrudando. Mas, putz, mas é muito, muito viciante ler Rebordosa, assim, de uma tacada só, né? Porque você começa a ler e vai, você vai acompanhando as invenções do Angeli pra ela, e, sabe, e os personagens e o universo que cerca a Rebordosa, que frequentava ali um bar aqui pertinho do Omelete, lá na Consolação. O garçom, que inclusive com quem ela vai ter um envolvimento lá na história mais pra frente, era o garçom do Riviera, que o bar foi super decadente, acabou fechando aí e tal, né? Mas era um ponto famoso da boemia aqui em São Paulo. E, putz, é Rebordosa, cara, é muito bom. E é legal pra caramba você ver que, tipo, na primeira página aqui, acho que uma das primeiras HQs, ele desenhou ela sem óculos. E aí o cara voltou atrás, é o único desenho dela sem óculos, assim. Você fala, nossa, que estranho. E aí ele parou, porque eu acho que ele também não gostou. E aqui está preservado, né? Legal isso. Você viu? É, ele não é o George Lucas, né? Não é o George Lucas, ele não fez, né? Não mudou as coisas. Mas é muito bom ver também, sabe, o final com uma técnica do Angeli melhorou, enfim, que ele começou a dar mais atenção aos detalhes, lá pro final e tal, que no começo era bem tirinha de jornal mesmo, crua, limpona e tal, e depois ele vai rebuscando, vai tendo mais hachura. E lá no final, nos diários, é incrível. Aí é o cara pondo tudo que ele sabe ali nos desenhos. É muito bom, cara. Toda rebordosa. Em prol para menores, viu? Se você é menor, não vai... É, passe longe. Fala de sexo, drogas, não tem muito rock'n'roll, muita bebida, tudo de errado. Você não pode fazer, né, Hessel? É. Mudando de tom, mas não muito, temos uma coisa fofa aqui, que pra mim, pô, essa aqui é a melhor HQ que eu li esse ano, é o Big Questions, do Anders Nielsen. Ela foi indicada ao Eisner esse ano como a melhor republicação, a melhor graphic novel republicada, porque isso aqui tinha saído antes em pedaços, e aí o Anders Nielsen e a Drone Quarterly lançaram esse volumão aqui de uma graphic novel, foi lançado lá nos Estados Unidos, no ano passado. É a história de passarinhos, os passarinhos que estão no campo, uma colina. Eles fazem sexos? Eles não fazem sexo, mas eles discutem a relação. A história começa com os passarinhos, eles estão lá comendo um alpiste, sei lá, uns biscoitos que uma velhinha deixa todo dia lá pra eles, e eles começam a discutir, puxa vida, né, eles discutem. Será que a nossa função aqui na Terra é justamente ficar comendo esse mesmo biscoito todo dia? Por que a gente não tenta fazer coisas diferentes e tal? Aí o passarinho fala, cala a boca, come esse negócio aí, não sei o quê. E aí, de repente, acontece um negócio grandioso e fora do normal. O Galactus. Não é o Galactus, mas é quase isso. Cai um avião e uma bomba no meio da colina, e ao mesmo tempo tem uma cobra, e aí tem um cara que é retardado, é muito legal. Tipo, não vou contar o que acontece, mas, enfim, o passarinho do começo que queria mudar a rotina dele, isso muda, e a história é super emocionante, assim. É bem legal isso aqui. Além do Big Questions, que realmente são... Cara, é o mania dos quadrinhos, olha, não sei como aconteceu dos quadrinhos nos anos pra cá, que eles começaram a vender por peso, acho, porque, meu Deus do céu. Já esse aqui é fininho, o Raio da Morte... Mas é muito comprido, não cabe. É, tem que chegar a um formato, né? Tem que ter um formato só. O Death Ray, o Raio da Morte do Daniel Close, também foi indicado ao WISE nesse ano como republicação de graphic novel, porque antes ele tinha saído serializado na 8Ball, que é a revista do Daniel Close, e aí ele lançou, resolveu lançar em formato de capa dura e tal. Bem bacana, a edição é super linda, e, pô, acho que, por enquanto, é a minha HQ preferida dele, assim. Achei que você ia falar que é só a HQ preferida desse ano. Não, não, essa é o... Você tem que decidir, é lógico. Você tem que sentar aqui pra discutir. É, é a minha preferida do Daniel Close. Aqui no Brasil saiu o Wilson, que é de 2010, e esse aqui foi lançado ano passado como graphic novel, e é incrível. É como se fosse a visão do mundo dos super-heróis pelo Daniel Close. É a história de um moleque que tem um amigo problemático, eles são adolescentes, e ele descobre que ele tem superpoderes. Como que ele descobre? Dizem pra ele que você não pode fumar, não fume, nunca fume, e ele, como todo adolescente, ele chega um dia e ele fuma. Depois que ele fuma, ele descobre que o cigarro dá pra ele superpoderes. Que beleza. Ele vira superforte e tal, invulnerável, não sei o quê, e ele descobre que o pai dele já sabia tudo disso, e ele deixou guardado pro filho o tal raio da morte. O raio da morte, quando ele atira, só ele consegue atirar, ele faz pessoas sumirem. Então, você tem um adolescente que tá passando por crises, um adolescente que tem um amigo que é um amigo meio misantropo e tal, ele entra na vibe do amigo, e aí, tipo, ele vira, entra num dilema, e aí, eu tenho uma arma pra apagar a corre-pessoa da face da terra, o que que eu faço? Eu muito, se eu, eu não ia poder ter superpoderes nunca, eu ia ser assim, ia apagar as pessoas. Só que é pra você, então. É? É. Mostra que eu estaria errado? Não, talvez sim, talvez não, entendeu? Porque é bem parecido com o Wilson, assim, que é o cara que acha que ele... É, o Wilson é foda. O Wilson é foda, ele, tipo, ele é o top misantropo, assim, é o cara que acha que ele que tá certo, que todas as pessoas estão erradas, e ele não enxerga o problema nele mesmo, e aí... A questão é, eu não acho que eu tô certo, entendeu? Eu sei que eu tô certo. Pois é, essa é a diferença, né? É a diferença. É isso que faz de você um vencedor. É isso que faz de um vencedor. Continua a Ressa. O raio da morte talvez deve sair no Brasil, a mesma coisa do Big Questions, ninguém sabe ainda, mas como são umas puta HQ foda e como são premiadas, é capaz que saia aqui. Torçamos, né? Tô, então fica pra você. Eu vou ler isso aqui. Lê pra você, você pode ler. Eu tô com o gizmo aqui, tô com a rebordosa, coisa que você nunca pensou ver juntos, gizmo e rebordosa. Olha aqui. Então, você lê e reflete sobre a sua vida. Vou refletir sobre a minha vida. Pensa no que você tá fazendo. Tá. O problema é eu sair reforçado. Você não para de pensar nessas coisas, né? É, sei lá, né? Muito bem. Então esse foi o cantinho da leitura. Muito bem. Esperamos que vocês tenham apreciado, assim como nós gostamos de fazer esse bloco do OMLTV pra vocês. Obrigado. OMLTV pra vocês.